Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço para que o nobre deputado Ismael dos Santos, deputado desta casa e agora com o mandato de deputado federal, a partir do dia 1º de fevereiro, possa, com o pedido dessa presidência, fazer a leitura das duas atas das sessões anteriores. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Ata da 17ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2022, na presidência do deputado Kenyon Nunes, na secretaria do deputado Padre Pedro Balduceira, Ricardo Aldo, Rodrigo Minotto. Às 14h do dia 25 de outubro do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Balduceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 116 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a aprovada. Expediante, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Prevas comunicações, fizeram a luta a palavra o senhor deputado Padre Pedro Balduceira e Maurício Scudrac. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16h. Na aberta sessão, o senhor presidente deu a adentro no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Finanças e Suspensação apresentou o parecer favorável ao ofício 430, barra 2020. Foi aprovado em tudo único o projeto de conversão em lei de medida provisória, número 256, barra 2022. O que o senhor fez foi aprovado em tudo único o projeto de conversão em lei de medida provisória, número 255, barra 2022, com emenda aditiva. Nada mais a ver, emenda a tratar e, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou o texto ordinário depois de 16 horas e 6 minutos para constar o segundo secretário que lavrou a presente ata. Faço a leitura, senhor presidente, da ata da 19ª sessão extraordinária e da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Sembédia Legislativa do Estado de Santa Catarina realizada em 25 de outubro de 2022. Na presença, deputado Ken Nunes, da Secretaria, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 16 horas e 6 minutos, no dia 25 do mês de outubro do ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Órdem do dia. Foram aprovadas as redações finais e exaladas aos projetos de conversão em lei de medida provisória, número 255 e 256, barra 2022. Foram aprovados os pedidos de informação, número 414 a 418, barra 2022 e as moções número 818, ou melhor, 819 a 825, barra 2022 e os requerimentos número 1565 a 1567, barra 2022. Na sequência, senhor presidente, deferiu os requerimentos números 1556 a 1564 e 1568, barra 2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 644 a 650, barra 2022. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Ivan Nates. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Todos os deputados já receberam em seus e-mails as atas que agora são lidas e pelo artigo 106 do regimento interno, duas por aprovado. Peço para que possa ser feito a distribuição do expediente. Em breves comunicações, por um tempo de até 10 minutos, o primeiro orador inscrito é o novo deputado, Gessé Lopes, que tem tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Por muitas vezes, eu subi nessa tribuna para criticar o ativismo comunista dentro das universidades, dentro das escolas, dentro de instituições públicas, dentro da justiça. E hoje eu subo nessa tribuna para falar do ativismo ideológico dentro das igrejas das universidades católicas. São padres que foram doutrinados lá no seminário pela teologia da libertação. Que são padres da década de 60 que instituíram essa teologia. Com o intuito de usar a Bíblia para fazer marxismo, para fazer a interpretação da Bíblia com ideias marxistas. E para esses doutrinados, o único pecado para eles que importa, deixando até quase que a espiritualidade de lado, é o pecado social. É os pobres, a pobreza. E aí mora um problema. Porque o pecado social, você não arranca com orações, com os sacramentos da igreja, com arrependimentos. Não é espiritual. É de que forma? É com conscientização e com luta política. E dessa forma, o cristianismo tem sido utilizado como instrumento de massa de manobra dentro das igrejas católicas, sem generalizar. Ah, Jessé, mas defender os pobres é tão ruim assim? Não, não é isso que eu estou falando. Pastores, estou falando que nós não precisamos de uma ideologia anticristã dentro da igreja para defender os pobres. E para quem não acredita na teologia da libertação, pesquisa nas redes sociais. E olha o que o próprio Lula fala sobre a teologia da libertação. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da igreja católica. A base da igreja católica. O Valença, em 1980, em Roma. O Valença saiu de lá, nos 60 milhões. E eu saí de lá até o dia da passagem. Por quê? Porque era todo um movimento da democracia cristã e de todo o Ocidente para derrubar o regime lá. Só que o Valença era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação. E eu era fruto da teologia da libertação. Eu sou na política um povo, um filho do movimento sindical, um povo, um filho do movimento social, um povo, um filho da teologia da libertação. Um povo, um filho da teologia da libertação. Então vocês viram, vocês viram o que o Lula falou no primeiro vídeo? Ele mesmo assume e diz que existe o catolicismo conservador, a qual ele não é fruto, e o catolicismo da teologia da libertação, ao qual ele é fruto. Ele mesmo assume que existe essa vertente dentro da igreja católica. Ah, Jessé, mas como que pode um padre defender um candidato que carrega com ele movimentos que querem destruir a família? Aí é que está a diferença de quem defende os pobres e de quem usa os pobres. É por isso que vocês veem, gente, entidades e agentes da justiça defendendo e apoiando um corrupto. É por isso que tu vê o universitário paralisando as universidades com medo de que elas sejam paralisadas. Eles entram em contradição. É por isso que tu vê o gay enaltecendo o Che Guevara, que lá em Cuba perseguia e matava viado. E é por isso que tu vê dentro das igrejas católicas padre em nome dos pobres defender o Lula que carrega consigo a destruição da família. Estão usando a religiosidade para manipular as pessoas. Para espalhar medo através de notícias que são falsas e afirmar que perigos que são irreais estão ameaçando a nossa população. Nosso povo é religioso e sempre conviveu em paz com as diferenças religiosas. Mas nesse momento está sendo assediado por visões fundamentalistas e fanáticas de pessoas ligadas à nossa própria igreja. Infelizmente, padres e pastores estão espalhando medo pela população com o claro interesse de manipular as eleições. Notícias falsas sobre a destruição da família também estão circulando para amedrontar o nosso povo. Haveria um projeto de demolição da família, imposição do aborto, implantação do comunismo e tantas outras teorias absurdas infantis. O que realmente destrói nossas famílias é a miséria que colocou 33 milhões de pessoas na pobreza absoluta. O que destrói nossas famílias é a falta de acesso à educação. É a falta de proteção contra os abusos que ocorrem no próprio lar. É preciso zelar para que as mães desesperadas e pobres possam levar a gestação à frente sem recorrer ao aborto. O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo. Meus irmãos, o Evangelho não pode ser instrumentalizado e manipulado. Não se permita ser manipulado. Abra os olhos para a realidade e não se prenda a notícias falsas e fantasiosas. Recordemos aquilo que nos disse o Papa São Paulo VI e que nos repete constantemente o Papa Francisco. Os pobres são um sacramento para todos nós. Pense com a cabeça e no coração leve as palavras e as ações de Jesus. Na hora de votar, não se esqueça dos pobres. Então, vocês olhem como eles abrem o vídeo dizendo que a religiosidade está sendo usada para manipular as pessoas. Quando eles estão manipulando as pessoas. E eu sou católico. E eu não admito isso dentro da igreja católica. Usando ali a batida para fazer política. Beleza, quer fazer política. Mas é uma política marxista. Como eu falei, somente para eles o que importa é o pecado social. Falaram ali duas vezes. Como se para te defender o pobre, tu tem que ser socialista. Ali falaram várias vezes que estavam negando que existem destruição de família e outras coisas. Como eles trataram de forma, como se fosse uma teoria da conspiração. E nós sabemos que eles não vão enganar os fiéis. Porque os fiéis estão atentos. E sabem que o Lula, nem católico é. Que ele é, sim, a favor do aborto. Que carrega consigo movimentos que destroem a família. E que ele defende, sim, a liberação de drogas. E aos fiéis das igrejas católicas. Eu digo, o cristão sempre foi a favor dos pobres. Porque está no ímpeto do conservador fazer justiça social. E aos padres que leram ali a frase do Papa Francisco. Eu vou ler para vocês a frase do Papa Bento XVI. O cristão não pode ser, de forma alguma, insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristãmente a tal situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão. Como a teologia da libertação. Existe a doutrina social da igreja, desenvolvida pelos papas desde Leão VIII até João Paulo II. Segundo, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males de que sofrem os homens. Sem disseminar o ódio e a luta de classes. Deputado Kennedy. Mais um minuto. Ah, não. Aqui eu finalizo com essa frase. Obrigado. Obrigado, deputado Gessé Lopes. O próximo orador inscrito é o deputado Ivan Nats. Enquanto o deputado Ivan Nats se aproxima da tribuna, essa presidência quer fazer aqui o registro do prefeito de balneário Arroio do Silva, o Evandro Scaini. Também o vice-prefeito daquele bonito balneário, o Carlos Scanzella. Os vereadores também de São José do Cedro, Fernando e o Enio, sejam bem-vindos aqui. Também o vereador da Cidade de Ouro. É um vereador de ouro, não é? Tem os vereadores de... Dourado. Dourado, não é? O vereador de ouro, o César Prando. Muito obrigado pela presença. Pedir também que a mesa descesse ali para pegar o nome de outras autoridades que estão aqui acompanhando a sessão de hoje. Deputado Ivan Nats, V. Exª tem o tempo de 10 minutos para a sua fala. Boa tarde, senhor presidente, deputado Kennedy, senhores deputados, deputado federal, tudo conosco aqui já, agora tem que se acostumar, não é? Se chamar deputado federal, não é? Agora é federal. Os cabelos dele já estão começando a arrepiar, olha, não é? De se chamar deputado federal. Bom, senhores, eu conversei ontem com a sociedade catarinense sobre essa questão do desejo do governador ou do governo, que está com a porta fechada e foi fechada pelos catarinenses, de construir um complexo aqui em Florianópolis, com investimento de um bilhão de dólares. É, ontem eu falei um bilhão de reais, mas por um vício, um vício, era um bilhão de dólares. Eu queria dizer um bilhão de dólares. É um bilhão de dólares. O governo, o governo teve a ideia em julho, em julho, de criar aqui em Santa Catarina um complexo hospitalar que vai envolver aí, não se discutiu muito bem com a sociedade, o hospital Joana de Gusmão, a maternidade de Carmela Dutra, o hospital Celso Ramos, o Renéu Ramos, criando uma estrutura hospitalar financiada pelo Banco Interamericano com investimento de um bilhão de dólares. Os VELOPs serão depositados dia 9 de dezembro e o resultado vai ser conhecido dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. A coisa começou em julho, está pronto. Nós estamos checando agora aqui, verificando tudo que passou por aqui, verificando como é que está a questão no TSE, qual foi a posição do Tribunal de Contas do Estado a respeito dessa proposta. E, senhores deputados de Santa Catarina, amanhã, no domingo, nós teremos eleição. Nós teremos um novo governo do Estado. Será que o novo governador, seja ele qual for, não tem que decidir sobre isso aqui? Não é dele a competência para decidir sobre essa proposta? Será justo que um governo que teve a porta fechada pelos catarinenses possa assinar, no dia 16 de dezembro, um contrato de um bilhão de dólares para construir um complexo hospitalar aqui na capital? Está todo mundo acompanhando o processo eleitoral. E ambos os candidatos falam em fortalecer a saúde pública regional. Quero falar aqui do meu candidato, o senador Jorginho Melo, que está nas pesquisas com maior intenção de voto, deve ser, com certeza, homologado o novo, ser votado o novo governador de Santa Catarina. Ele tem dito, reiteradamente, que a proposta dele é fortalecer as parcerias públicas e privadas e os hospitais filantrópicos, acabando com o que nós já conhecemos de outras campanhas, chamada ambulância-terapia. Ou seja, tirar o sujeito lá de Chapecó, trazer para Florianópolis. Tirar o sujeito lá de Xanxerê, trazer para Florianópolis. Tirar o sujeito lá de Bela Vista do Todo, trazer para Florianópolis. Tirar o cara lá de Mafra, trazer para Florianópolis. A ideia do senador Jorginho Melo, e até do nosso concorrente, é de fortalecer os hospitais locais. Então, essa proposta, além de ser preocupante, porque é um volume extraordinário, estou falando de um bilhão de dólares, ela vai contra a proposta apresentada pelos candidatos que estão no segundo turno, que é de acabar com a saúde regionalizada aqui na capital. É óbvio que nós precisamos reformar os hospitais Carmela Dutra, o Joana de Gusmão, os dois Nereu Ramos. Nós precisamos fortalecer a estrutura local. Mas construir um complexo hospitalar aqui é manter de novo a política pública de trazer o sujeito do interior de Santa Catarina para Florianópolis. O que os dois candidatos, e o candidato Jorginho Melo, que está bem à frente do que indicam as pesquisas, diz que vai acabar. Então, o senador Kennedy, deputado Kennedy, e demais deputados, deputado Ismael, o que lógica tem isso aí? Qual é a lógica desse negócio? O que leva um governo, que não está no segundo turno, a insistir numa proposta, no apagar das luzes, que quem vai assumir o governo é contra? Mas onde é que está a legitimidade disso? Quem é que dá o aval para isso? Quem deu o aval para isso aqui? Quem deu o aval para o governo contratar um bilhão de dólares na última semana de governo? Quem é que está dando esse aval? Ah, mas eu sou um governador, eu fui eleito governador, então eu tenho o direito de fazer. Passou o segundo turno, o governador, ele está dispensado, foi dispensado. O governo Carlos Moisés acabou no dia 3 de outubro. Já foi dispensado. Esse governo não existe mais. A partir de segunda-feira, nós teremos um governo de transição. Nós teremos um governo de transição, independente de quem ganhar a eleição, nós, nossos partidos, nós vamos ganhar a eleição, não tenho dúvida com o senador Jorginho Melo, nós já estamos montando um governo de transição. Nós estamos preparando já a portaria para apresentar para o governo quem serão os nossos representantes do governo de transição. E aí o governo me vem com uma proposta dessa, nesse calado, nesse ponto, nesse volume, sem conversar com ninguém. Eu gostaria que o secretário André Mota, o secretário de saúde, viesse nos explicar o que é isso. E nós não vamos aceitar. Permitir uma parte, deputado? Claro, deputado. Nós não vamos aceitar. Padre Renato, parabéns pela informação esclarecedora para toda a comunidade, sociedade catarinense. de fato, são valores surreais. E eu acho que essa casa precisa tomar uma cobridência no sentido de, pelo menos, questionar o Tribunal de Contas se, de fato, teve o parecer favorável em relação a toda essa transação. É o mínimo que se espera, não é, deputado Kennedy, que o Tribunal de Contas se manifeste de forma emergencial. E eu só quero fazer um paralelo aqui com esse recurso, nós poderíamos, não só fortalecer, claro, os hospitais filantrópicos, mais de 170 hospitais, enfim, regionalizar a saúde, como, de fato, queremos e desejamos, mas eu vou dar só uma obra aqui que é fundamental para Santa Catarina, que poderia ser feita com esse recurso. A Ferrovia do Frango, ligando São Miguel do Oeste aos portos de Itajaí, de navegantes, extravando a 470, enfim, alavancando toda a economia e o turismo de Santa Catarina. é preciso repensar rapidamente essa ação do governo. Bom, com certeza, deputado Ismael, eu não consigo compreender por que o governo insiste em uma proposta dessa. Nós temos que pedir ao governo que suspenda imediatamente. O pedido, meu, eu tenho certeza de muitos deputados, talvez da própria Assembleia, é de que suspenda isso imediatamente. E vamos deixar para o próximo governador decidir o que ele quer fazer com relação a isso. Talvez a proposta mais adequada seja o financiamento para fazer o projeto, como diz o senador Jorginho Mel, da Rodovia do Frango, ou possa fazer o anel de contorno aí em Itajaí, que é uma obra essencial. Nós estamos parando uma hora entre Baonair e Pissarras e Baonair e Camboriú para poder chegar na capital. Será que esse um bilhão não é muito mais salutar em uma obra como essa? É um bilhão de dólares. Cinco bilhões de reais. Será que isso não é muito mais proveitoso nós colocarmos esse recurso em uma obra de mobilidade que nesse momento está precisando? Então isso tem que ficar para o próximo governo. E, deputado Ismael, eu procurei no CGA desse processo, não encontrei o parecer, não está disponibilizado do parecer do Tribunal de Contas. Não está disponibilizado. Se tem, não é público. Se tem, não é público. Então, voltei aqui para insistir para a Assembleia Legislativa, para a imprensa, para a sociedade civil organizada se aperceber desse processo. Não quero fazer aqui a acusação que eu já fiz ontem. Mas eu quero que me explique por que o governo, no apagar das luzes, pretende fazer esse contrato. Eu imploro ao governo de Santa Catarina, eu peço ao governo de Santa Catarina que tenha sensibilidade e suspenda imediatamente esse processo. Porque se isso não acontecer, nós teremos que ir ao Poder Judiciário e será mais uma perenga judicial para poder parar isso aí. E, se você me der mais um minuto, nós estamos com o tempo, eu ia pedir aos catarinenses que tenham responsabilidade esse domingo, façam um voto. Nós precisamos que as pessoas compareçam às urnas e façam um voto alinhado. Façam um voto alinhado. Façam um voto governo federal e governo estadual. Votem por aqueles que já demonstraram trabalhar pelo bem, trabalhar pelo país, trabalhar pela sociedade, trabalhar pela família, trabalhar pelo emprego, trabalhar pela nossa bandeira, trabalhar pela nossa pátria, trabalhar pela nossa valorização como cidadão. Um governo que é efetivamente comprometido com esse país. Um governo que é comprometido com as nossas cores. Um governo que, lá em Brasília, vai fazer o bem para o Brasil e um governo que, aqui em Santa Catarina, também vai fazer um bem para Santa Catarina. Alinhar forças. Nós já somos o maior partido do país, o PL. Sem deputados estaduais, federais, sem deputados federais. A maioria dos deputados, dos senadores eleitos compõem o nosso partido. E o alinhamento partidário, o alinhamento de números, só vai trazer benefícios para Santa Catarina e só vai trazer benefícios para o nosso país. sejam responsáveis e compreendam que o país precisa de cada um dos brasileiros de verdade. Brasileiros que amam esse país. É hora de ir às urnas, votar, mostrar nosso amor por esse país e mostrar também que nós queremos estar alinhados com o governo federal. Esse é o nosso desejo. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado. Ivan Nats. Deputado, eu estava pensando aqui que uma das saídas que V. Exª poderia fazer era fazer um ofício ao BID, esclarecendo o Banco Interamericano desse problema que está havendo. É muito grave isso. Por quê? Porque existe um governo que está de saída e que deixaria ou um processo desse que é uma armadilha. Porque se o presidente, se o novo governador for fazer, ele não sabe em que condições foram feitas e se disser que não foi feita, é mais uma dessas mentiras do governo atual dizer que fez aquilo. Me lembro muito bem do deputado Bruno que veio aqui para dizer que ele inaugurava a pedra fundamental de obras que não tinham nada a fazer. Então, é bom avisar aos que estão interessados nesse processo que vai dar problema. Eu, se sou um investidor, ao ouvir uma manifestação sua de alguém forte do governo que tem tudo para assumir, eu já não entro no processo. E mais ainda, como se trata de um financiamento internacional, acho que um ofício da bancada de vocês ao tribunal com cópia ao banco vai fazer com que pelo menos os técnicos tenham uma manifestação para rever isso daí. Acho que nem precisa entrar na justiça, porque isso daí é mais uma daquelas fake news de campanha e que passa e daqui a pouco vai ficar. Deixa eu fazer um registro de presença dos vereadores do belíssimo balneário Rincão, que foi por muitos anos na minha infância a minha praia, lá na Lagoa das Freitas. Eu quero fazer aqui a presença da vereadora Marlene Lox, que está aqui, junto com os vereadores Luiz Carlos Bittencourt e o Ednilson Carlos. Sejam bem-vindos aqui a esta casa. Não havendo mais oradores inscritos e com relação ao... Nós já passaremos ao horário dos partidos políticos, mas também o horário dos partidos políticos. Não sei, deputado Ismael, que eu vou usar o tempo, deputado Ivan Atz, que eu vou usar o tempo do PL, já usou, deputado Rodrigo Minodo, que eu vou usar o tempo do PTB, não. Então, não havendo interesse das bancadas na utilização do espaço, eu passo para o grande expediente, havendo deputados em tela, está em discussão e votação em turno único, o projeto de lei do deputado Márcio Machados, que altera o anexo de segundo da lei 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre denominação de bens públicos no âmbito de Santa Catarina, para denominar Olívio Machado, o trecho planejado da rodovia SC-294, o entroncamento da SC-114 para Palmeira no quilômetro 113.8 e o entroncamento da 116 Correia Pinto com o quilômetro 140. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável, está em discussão, não havendo votação, está aprovado. A moção do deputado Nazareno Martins, cumprimentando o policial militar, terceiro sargento Giovanni Dural Padilha, por enviar o alastramento de incêndio, evitar o alastramento de incêndio do condomínio residencial no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo votação, está aprovado. Deputado Felipe Estevam, cumprimentando o policial rodoviário militar, cabo Tiago Tressoldi, por salvar um jovem que atentava contra a própria vida no município de Itacaré. Em discussão, não havendo votação, está aprovado. Deputado Volney Weber, a moção 828, que cumprimenta o comandante-geral da Polícia Militar pelos serviços prestados à sociedade catarinense. Em discussão, não havendo votação, está aprovado. Esta presidência também comunica que vai encaminhar, que defere o requerimento número 1569 e que vai encaminhar ao destinatário a indicação número 651. Não havendo mais oradores inscritos, se me permite apenas falar uma informal e extra pauta, eu quero parabenizar aqui a Associação Comercial Industrial de Blumenau, que na próxima segunda-feira completa 121 anos. É a primeira Associação Comercial de Santa Catarina e merece os aplausos dessa casa. Obrigado. Está feito o registro e não havendo mais oradores inscritos, esta presidência agradece a todos que nos ajudaram a fazer essa sessão. Lembrando aos deputados que estão na tela que amanhã, quinta-feira, o horário é às 9 horas e a sessão também será híbrida. Na terça-feira que vem, a sessão é presencial, apenas presencial. Quarta-feira é o feriado e na quinta-feira a sessão volta a ser híbrida, como já é tradicional aqui para os dias de hoje. Então, terça-feira, a sessão presencial aos deputados, quarta-feira feriado e quinta-feira a sessão híbrida, como amanhã. Nós estamos tendo a sessão desta semana híbrida, por conta que houve um acordo de líderes e com a mesa diretora, já como é a última semana da eleição, muitos deputados estão nos seus roteiros dando a participação para que eles possam chamar as pessoas a irem fazer o cumprimento do seu dever, que é o voto. Então, portanto, semana que vem volta ao normal. Agradecendo a Deus e a todos que compareceram, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. para amanhã. Obrigado. Obrigado.